Terminou com ela e tá chorando Que é água com açúcar, ó, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Quem te conhece desse amor, eu sozinho e você só Por que a gente não se amarra um no outro e dá um só? Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor E antes de desistir do amor Deus dá o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu